Viver Bem, oferecimento Supermercado Nordestão. A gente é Brasil! Olá, bom dia! Hoje é sábado 28 de junho de 2014, véspera de São Pedro. E o seu programa de saúde e qualidade de vida entra no ar mais uma vez. A cada semana, procuramos mostrar a você caminhos que levem a uma vida mais saudável. Cabe a você fazer as escolhas que se encaixam na sua vida e na sua rotina. E claro, colocar em prática cada uma delas. Tenha consciência de que você é o grande e único responsável pela sua saúde. O programa de hoje está cheio de coisa boa e super variado. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. No programa de hoje, destacamos o papel dos exercícios isométricos para quem busca boa forma. Tratamento para controlar a oleosidade da pele deve ser feito pelo menos uma vez por mês. Tem quadro consultório com o otorrinolaringologista Marcial Bretas. E ainda, confira um bate-papo com pessoas que propagam informações sobre fitness e bem-estar no Instagram. Quem mora em Natal sofre com a oleosidade da pele, não é verdade? Mas tem muita gente que acaba deixando de tratar e hidratar a pele do rosto porque acredita que alguns produtos podem deixar a pele ainda mais oleosa. Entre os tratamentos para face, o controle de oleosidade é um dos mais procurados na estética do TG Chique. Tratar de peles oleosas é rotina para a esteticista Socorro Fernandes do TG Chique. O clima quente e úmido de Natal favorece a produção de sebo. Para escolher o tratamento certo, é preciso fazer o diagnóstico do tipo de pele. E, de acordo com o Socorro, é fácil identificar uma pele oleosa. Normalmente, a pele oleosa consiste na zona T, com excesso de brilho. Então, assim que o cliente chega na nossa cabine, a gente coloca a lupa, observa a zona T e os poros, que normalmente são dilatados. Muitas vezes a pessoa acha que a pele não desidrata. E, sim, ela desidrata. Então, ela precisa controlar o excesso de sebo e também fazer nutrição, para não existir desidratação de tecido. O tratamento é dividido em etapas e começa com uma boa higienização da pele. A loção tônica é para equilibrar o pH. Porque na lavagem, a gente lava, mas retira um pouco de um todo do tecido. Então, a gente vem e faz a reequilibração do tecido com a loção tônica. A máscara é clareadora para iluminar. Devido a essa pele oleosa, ela normalmente dá uma escurecida. Então, a gente faz a iluminação primeiro, certo? Para depois a gente entrar com a enzima. Música Agora, a gente vai para a próxima etapa com as enzimas. As enzimas, ela vai fazer o fechamento do poro dilatado. Música Depois de aplicadas as enzimas, a gente espera 10 minutos para retirar. A próxima etapa, a gente vai trabalhar com o Nutralift, que é um serumotensor. Com ele, a gente vai fazer a drenagem linfática facial, que elimina as toxinas e ao mesmo tempo a retenção de todo o inchaço da pele. Música E para finalizar, protetor solar. Para as peles oleosas, o ideal é optar por produtos sequinhos, em gel e livres de óleo. Música A cada 15 dias é indicado esse tratamento de controle de oleosidade, para que a pele mantenha o poro fechado e sempre iluminada. Música E agora, vamos falar de saúde. Chegou a hora do nosso quadro consultório, com o otorrinolaringologista Marcial Bretas. O João Paulo Silva mandou a seguinte dúvida para a nossa produção. Ele quer saber se é normal respirar mais pela boca. Música A partir do momento que o paciente respira pela boca, consequentemente o ar entra frio, seco e impuro. Ou seja, o paciente que é respirador bucal, ele tem uma predisposição muito maior de ter irritações e até mesmo infecções recorrentes da garganta. O paciente que respira pela boca, mais cedo ou mais tarde, é um potencial roncador. Por quê? Porque a respiração bucal vai levando a uma flacidez progressiva das estruturas da garganta. E passa com o tempo, principalmente na vida adulta, até mesmo na criança, muitas vezes, ele passa a roncar mais. E um outro fator que as pessoas não percebem é que muitas vezes a respiração bucal aumenta a litose, ou seja, o mau hálito, exatamente pelo fato de não haver esse processo de filtragem do ar, que é quando passa pelo nariz. E você, tem alguma dúvida? Faça como o João Paulo e mande para a nossa produção que o Dr. Marcial Bretas responde para você. É só acessar o nosso site guiaviverbem.com.br Ou entrar em contato com a nossa produção através da página no Facebook, facebook.com.br Você já se inspirou em algum perfil fit no Instagram para adotar hábitos saudáveis? Aqui em Natal, tem pessoas que compartilham suas rotinas e estão fazendo muito sucesso nas redes sociais. No próximo bloco, você vai conhecer quem são essas pessoas. Eu volto já já. Já pensou em receber todas as edições da Viver Bem revista aí na sua casa? É muito simples. Acesse o guiaviverbem.com.br e se torne nosso assinante. Beleza, alimentação saudável, fitness, comportamento, infância, saúde, meio ambiente, maturidade, equilíbrio e entrevistas especiais. Tudo o que você precisa para aprender a viver bem. Acesse www.guiaviverbem.com.br Sabia que durante o inverno o risco de infarto pode ser até 30% maior do que em outras épocas do ano? Um dos principais motivos é a vasoconstrição, que diminui o diâmetro das artérias. Isso reduz o fluxo sanguíneo e a oferta de oxigênio no organismo. Essa mudança acontece para o corpo se manter aquecido. Se a pessoa tem muitos fatores de risco para doenças cardiovasculares, a chegada do frio torna o cenário ainda mais perigoso. Por isso, os cardiologistas fazem algumas recomendações. A primeira delas é que é imprescindível realizar check-up cardiológico todos os anos. Você deve também praticar exercícios físicos com regularidade e consumir alimentos saudáveis, evitando gorduras e sal em excesso. Entre os fatores de risco mais frequentes estão tabagismo, hipertensão arterial, sedentarismo, obesidade e estresse. Infartos são mais frequentes em homens, especialmente a partir dos 45 anos, embora os infartos sejam mais fulminantes em mulheres. Fique atento aos sintomas. Dor no peito é um dos principais e pode ser irradiada para o braço, normalmente o esquerdo. Há também tontura, náuseas e suor intenso na lista dos sintomas. Mas há casos em que o episódio ocorre de forma silenciosa. Observe seu corpo e qualquer dúvida, procure logo atendimento médico. Você sabe quanto tempo deve esperar para praticar exercícios físicos depois de ter se alimentado? Geralmente, se for uma refeição leve, até meia hora após já se pode começar a fazer exercícios de forma moderada. Agora, se for uma refeição um pouco mais pesada, como almoço ou jantar, a gente recomenda que pelo menos uma hora e meia, duas após a refeição. E aí, tem alguma dúvida? Então mande para a nossa produção através do guiaviverbem.com.br ou na nossa página no Facebook, facebook.com.br Você já ouviu falar em exercícios isométricos? Eles são importantes dentro de um programa de treinamento e proporcionam benefícios para o corpo inteiro. Exercícios isométricos são exercícios de contração constante e são exercícios que são utilizados para ganho de força muscular porque trabalham muitas unidades motores do músculo. Esses exercícios, eles são utilizados muito hoje na academia, tanto para perda de peso, como para o ganho de força muscular. Então, a gente utiliza tanto na ginástica, na musculação. Há uma pequena restrição para alguns grupos hipertensos, porque há uma transição da pressão durante a execução desses exercícios. No demais, qualquer outro público pode estar fazendo a utilização dele, desde criança, mulheres, homens, idosos. Todo mundo pode fazer a utilização desse exercício. Esse é um exemplo de exercício isométrico básico e está sendo utilizado com um equipamento que é somado bola suíça para poder fazer uma contração muscular completa do corpo. E a duração do exercício, ele pode durar em torno de 10 segundos ou ele pode chegar até a exaustão, até onde a pessoa não aguentar mais ficar segurando o exercício constante. Um outro exercício bastante utilizado é a prancha mesmo no solo. com as suas variações. Ele é o quinto exercício que contrai mais grupos musculares simultaneamente. Outra utilização dos exercícios isométricos são na preparação para alguns concursos. Um deles mais utilizados é o exercício de barra, onde o Luciano vai estar demonstrando aí para vocês. A execução da barra e também a isometria lá no final. O exercício feito na barra, ele utiliza bastante as musculaturas da cintura escapular, principalmente a região de ombros, coxas, peitoral, bíceps e tríceps. Agora nós vamos para mais um exercício isométrico que é utilizado na execução do abdominal. Um dos exercícios assim de um grau de dificuldade bem elevado seria a isometria na horizontal, na qual vocês estão vendo aí utilizado no pole dance. E já que estamos falando em exercícios, chegou a hora da minha dica especial para os atletas. Você já conhece a linha Pink Ticks? São produtos desenvolvidos especialmente para atletas como você e que praticam exercícios ao ar livre. O carro-chefe da linha é o protetor solar em bastão, o Pink Stick, que é um filtro solar potentíssimo, que oferece fator de proteção 60 para raios UVA e 20 para raios UVB. Você pode correr, suar, nadar, que ele não sai e o melhor, não escorre no seu olho. O antichoque é o sonho de todas as mulheres que correm ou praticam exercícios ao ar livre. Ele evita aquele embaraçado dos cabelos e por isso é chamado de antinil. Tem ainda produtos para prevenir assaduras, hidratar e relaxar as pernas cansadas após o exercício. Você pode conhecer a linha completa no site www.pinkticks.com.br. Para quem mora aqui em Natal, o frete é grátis e você pode fazer o seu pedido pelo Instagram, e também pelo WhatsApp 84-811-8575 ou também 84-9451-4142. Eu já testei e aprovei a linha completa. E agora eu vou para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conhecer um time que vem ajudando muitas pessoas a marcarem um gol na Copa da Saúde e Bem-Estar. Eu volto já já. Já pensou em receber todas as edições da Viver Bem Revista aí na sua casa? É muito simples. Acesse o guiaviverbem.com.br e se torne nosso assinante. Beleza, alimentação saudável, fitness, comportamento, infância, saúde, meio ambiente, maturidade, equilíbrio e entrevistas especiais. Tudo o que você precisa para aprender a viver bem. Acesse www.guiaviverbem.com.br De volta com o Viver Bem. E agora eu quero saber se você já se inspirou em algum perfil fit no Instagram para adotar hábitos saudáveis. Aqui em Natal temos pessoas que compartilham suas rotinas e estão fazendo muito sucesso nas redes sociais. Reunimos algumas delas para um bate-papo super legal lá no restaurante Flor de Sálvia. Acompanhe. Uma tarde regada, bom papo e alimentação saudável no restaurante Flor de Sálvia. Cassiana Diniz do Instagram Estamos Juntas, Mônica Carvalho do Fit 40 Forever, Mariana Bezerra do Fit Fit, Alexandre Elim, Nana Falcão e Gabi Dias. Elas decidiram se reunir para trocar experiências e se conhecer pessoalmente, já que são as responsáveis pelos perfis fit spotiguares mais atuantes no Instagram. Todos os dias elas postam suas rotinas de treino, alimentação saudável e cuidados com a saúde. Cada uma com uma linha diferente, mas com o mesmo objetivo, incentivar outras pessoas a seguirem uma vida saudável e cheia de energia. É muito bom para o Viver Bem, que a gente já está no mercado há 12 anos, mas agora a gente conta com o apoio de muita gente nessa questão da propagação de informações relacionadas à vida saudável, alimentação, atividade física. E o Instagram é uma ferramenta poderosíssima para propagar essas informações. E aqui a gente reuniu hoje aqui para um almoço, para um bate-papo bem descontraído, as tops do Instagram Fit aqui de Natal. Você vai conhecer a história de cada uma delas. Primeiro eu vou falar com a Cassiana, que no Instagram ela é Estamos Juntas, que foi quem teve essa ideia de reunir todo mundo e convidou o Viver Bem para fazer a cobertura aqui para vocês. Cassiana, vamos falar, como é que surgiu essa ideia? Da onde é que você teve essa ideia de reunir aqui as meninas para esse bate-papo? Eu tenho tido a oportunidade de conhecer alguma das meninas e a gente começou a se conhecer virtualmente, até porque a gente faz mais ou menos a mesma coisa, né? E eu tive essa curiosidade, poxa, a gente podia se reunir e conversar um pouco, e trocar ideia, e ver como é que a gente se sente em relação a isso, como é que está sendo esse feedback, e de repente, a partir daí, podem surgir muitas coisas, né? Eu acho que o primeiro passo era a gente se conhecer, criar essa afinidade. Ah, o encontro foi sucesso, né? Como eu esperava, seis pessoas completamente diferentes, com estilos de vidas que se assemelham, mas ao mesmo tempo, cada um no seu estilo, cada um com uma vibe diferente, muito legal. Achei bem bacana, né? Mais uma vez a gente está se reunindo, todo mundo no mesmo propósito, propagar a qualidade de vida, e agregar sempre é bom, né? Acho legal trocar ideia, somos personalidades muito diferentes, temos objetivos diferentes, mas temos uma coisa em comum, que é a questão de inspirar, de ajudar, de estar buscando um estilo de vida saudável dentro, cada uma de sua forma. Nós juntas somos bem mais fortes, então é bem mais fácil propagar essa ideia. Eu conhecia Mônica e conhecia Alexandra já, mas as outras não conhecia, então é interessante, acho que até como pontapé inicial para futuros projetos. Se você está assistindo o Viver Bem, certamente vai se interessar por um desses perfis, e nada melhor do que a gente conhecer cada uma delas e saber como tudo começou. Na verdade, eu gosto muito de cozinhar, né? E foi exatamente por causa da cozinha que eu acabei engordando, e resolvi dar uma parada e começar a me dedicar mais aos treinos, e cozinhar comidas light. E as minhas amigas sempre falavam, ah, se eu morasse na sua casa, de repente ficava mais fácil fazer dieta, né? E eu comecei a pensar nisso, digo, olha, vamos fazer um Instagram para poder compartilhar essas receitas, mostrar também exercício, mostrar também dicas, porque eu acho que o legal também, o que eu gosto também, é não só mostrar receita, mas mostrar o seguinte, ah, comendo isso aqui você fica bem, você fica legal, você fica disposta, mostrar coisas que você gosta de fazer, incentivar a prática de exercício. E isso está sendo muito legal, né? Eu chego às vezes no lugar, a pessoa fala, poxa, que receita legal que você fez, que coisa simples, coisa prática. E eu só gosto de fazer coisa prática, simples, porque eu trabalho, né? Eu sou casada, tenho dois filhos, e tem que ser coisa prática. Então é muito legal poder pesquisar isso e compartilhar isso com as pessoas. Mônica Carvalho é otorrino-laringologista, apaixonada pelo mundo fitness. Basta olhar algumas fotos no seu Instagram para comprovar o estilo de vida saudável que ela propaga. A minha vida inteira eu fiz atividade física, desde que eu me entendo de gente. E alguém sempre perguntava, o que é que você faz? O que é que você come? Como é que você faz? O que é que você não coloca isso? O que é que você não arruma isso? Só que assim, a gente fica meio que, será que eu vou ter tempo? Será que eu vou dar conta? E eu resolvi encarar, fazer o Fit 40 Forever, que é uma proposta de vida saudável. Você tem que ter saúde aos 10, aos 20, aos 40, aos 50, para que você chegue aos 80 com uma qualidade de vida boa, principalmente com independência. Mariana Bezerra é dentista e se considera apaixonada pela prática de exercícios. Gosta de desafios e começou com o Fit Fit ainda no período da licença maternidade. Então, já que eu estava com mais tempo disponível e estava querendo retomar a forma pós-gravidez, eu resolvi ir nessa onda de Instagram, até porque era uma coisa que me incentivava e que, assim, durante a minha gravidez eu me lembro de ver várias fotos e já estabelecer metas. Ah, quando eu puder voltar a treinar, eu quero ficar com esse corpo. Então, assim, acho que foi mais para ocupar o meu tempo, para me incentivar e talvez, assim, eu também se vire de exemplo para várias pessoas que estavam passando pelo mesmo que eu também se motivarem a voltar e a treinar. Alexandre Lim pratica exercícios desde a adolescência. Segue uma rotina saudável, mas sem noias ou exageros. Ela garante que se permite sair da dieta quando tem vontade, mas nada que comprometa a sua boa forma. O meu objetivo no perfil é mostrar que a gente pode fazer tudo de forma equilibrada. O meu lema é o bom senso, é o equilíbrio. Eu sou completamente contra o radicalismo. Eu acho que isso é muito difícil de se alcançar. Você se torna meio que inatingível para as pessoas que trabalham, que têm uma vida corrida. Não é todo mundo que tem a força de vontade. Acho lindo quem tem a força de vontade de sair com marmita, de tudo. Eu não sou assim. Mas eu consegui ser feliz com o meu corpo, consegui atingir um equilíbrio dentro de uma vida normal. Eu sou uma pessoa que come moderadamente, que bebe quando sai, se diverte com os amigos, que se dá o luxo de comer um doce, que consegue ir numa festa de criança e comer um cachorro quente. Então, assim, eu consigo adequar as situações do nosso dia a dia com uma vida saudável. Gabi Dias também é arquiteta e ganhou destaque no Instagram ao vencer um concurso promovido por uma revista nacional. Se tornou colunista e segue compartilhando sua rotina com quase 5 mil seguidores. O Instagram em si, ele é um grande motivador, não só para os meus seguidores, mas também para mim. Ter que postar lá todo dia, eu fico me policiando. Ah, eu vou comer... não, vão me ver. Claro, é um grande incentivador também para mim como pessoa, para continuar seguindo lá a linha. E também porque o meu maior estímulo em si é incentivar outras pessoas. Então, para eu incentivar outras pessoas, eu tenho que fazer a minha parte. Então, eu tenho que cuidar de mim. E isso tudo eu fiz, eu iniciei isso exatamente pela questão do bem-estar, pela saúde física, emocional, mental, que tudo isso que é atividade física, se alimentar bem, traz em troca para a gente. Nana Falcão é mãe, trabalha o dia inteiro. Utiliza o Instagram para incentivar as pessoas que também têm a rotina corrida a acreditarem que é possível ser saudável. Eu vou fazendo e vou postando. É realmente o que eu estou fazendo naquele momento. É minha rotina, entendeu? Então, eu estou ali fazendo, estou lanchando, vou lá, acho bacana e posto. Uma receitinha bacana, posto. O feedback para mim é bem legal, porque muita gente se vê na minha rotina. Porque é mais comum a gente ver pessoas que vivem disso. vivem para ir para a academia, vivem para ter essa rotina. Eu não. Eu tenho a minha vida e a minha rotina faz parte da minha vida. Então, assim, é legal? É, porque eu recebo vários mensagens, e-mail. Eu recebo muito e-mail de gente que depois que começou a me seguir, conseguiu evoluir. E queira ou não queira, foi até o que a Gabi falou. Serve de motivação para mim também, né? E para um encontro como esse, o lugar não poderia ser mais propício aqui? O restaurante Flor de Salve, né, Marina? Muito obrigada por ter aberto as portas aqui. Nossa, eu que agradeço, Juliana. É uma honra receber sempre o Viver Bem aqui conosco, participar, trazer coisas novas. E agora, estar recebendo esse pessoal que curte muito dentro da proposta da gente, já ouvindo o que as meninas falaram, assim, combina muito a questão de não trazer o radicalismo, tornar acessível para todo mundo, que é muito boa a proposta da Flor de Salve, né? Marina, e tem novidades aí de Flor de Salve chegando? Olha, para variar, né? Estamos sempre com milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Bom, agora essa época de Copa, a gente está com um cardápio de petisco, estamos aqui dando bastante encomenda para domicílio, o pessoal que vai assistir jogo em casa, que não quer sair da dieta, não vem encomenda, a gente faz o cardápiozinho de acordo com o que o pessoal quer. Continuamos com a história do buffet, bastante evento acontecendo, recebemos também um grupo de americanos que estavam aqui para o jogo e fizeram a despedida, fizemos um jantar exclusivo para eles, foi muito bacana. e logo, logo a gente está com a ampliação saindo aí, né? Marina, já que o Instagram está sendo o foco do nosso encontro, Flor de Salve também tem um Instagram, quem quiser conferir as receitas, ficar aí em casa babando, qual o endereço? Temos, a roupa Flor de Salve. E depois de um encontro como esse, o que esperar dessas meninas fitness? A partir daí, eu acho que podem surgir ideias de a gente fazer eventos, algo voltado para divulgar a saúde, esse movimento fitness que está tão em voga e que a gente gosta e curte, né? De saúde mesmo. Trazer uma pessoa para dar uma palestra interessante, formar eventos que promovam esse tipo de encorajamento. Porque a ideia de todos nós aqui é promover o bem, o bem-estar, a saúde e é motivar e incentivar pessoas a seguirem esse estilo de vida e esses hábitos saudáveis que a gente está dia a dia postando no nosso Instagram. Como vocês viram, planos não faltam. Então, nada melhor que fazer um brinde a esse encontro. Nas taças, um delicioso chá termogênico. Tá aí, além de tudo que a gente fala aqui no programa nesses 12 anos, agora você tem mais 6 motivos, 6 pessoas para se inspirar, mudar de hábitos e viver bem. E o programa de hoje chegou ao fim. Para continuar ligadinho na gente durante a semana, você pode acessar o guiaviverbem.com.br ou também seguir nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. E todos os vídeos que são exibidos aqui no programa também ficam disponíveis lá no nosso canal no YouTube. www.youtube.com.br Um ótimo final de semana para você. E até o próximo sábado, às 9 horas da manhã, aqui na TV Ponta Negra. Ótima semana e até sábado. Viver bem, oferecimento Supermercado Nordestão. A gente é Brasil! Viver bem, aceros. Tchau, tchau. Tchau, tchau.